Hoje eu vou ensinar pra vocês uma caída muito tranquila, muito fácil E é uma caída que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Porque a música pede muito essa caída, né? Só que eu já reparei que muita gente não faz Então eu vou ensinar pra vocês se é uma dessas pessoas que não faz Que é uma caída na música Vem com Josué Lutar em Jericó É bem facinho, tá? Você vai conseguir tranquilo Mas não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal que o músico tá morrendo Ajuda nós aí, dá essa moral aí E comente uma música aí se você queira que eu ensine alguma coisa Tamo junto, vambora Vamos lá, eu reparei já que muita gente ou toca começando a música em Si menor Vem com Josué Lutar em Jericó Ou toca começando em Mi menor Tá? Vem com Josué Lutar em Jericó São dois extremos, né? Bem diferentes Mas é... varia muito se for mulher ou homem Então eu vou ensinar tocando nos dois tons, tá? Mas aí se você for tocar em outro tom é só você transpor Vamos lá Tocando em Si menor Eu vou te ensinar essa caída aqui, ó Que a gente vai fazer um Si menor aqui, ó Vou ensinar certinho pra vocês Vou tocar primeiro pra mostrar Que é uma caída, ó De... de... Você vai em Si menor Aí cai pra sétima maior Cai pra sétima E pra sexta, tá? Que é assim, ó Viu? Ela é bem tranquilinha, tá? Se fosse tocar em Mi menor Bem agudo no caso pra mim aqui Mas seria basicamente a mesma coisa Só que aí, como no Mi menor eu tenho o baixo aqui solto, né? Então eu não precisaria fazer essa troca aqui de forma, né? Eu só faria mais simplesinho aqui Só ia descendo e ia usar o Mi aqui solto, né? Supa os monte Devagar Que o Senhor vai Tá? Seria isso Vamos lá O que que eu tô fazendo? Tô fazendo um acorde, né? A descida que eu já falei, né? Que é o acorde com... É o acorde normal Com sétima maior E com o sexta É, com sétima e com sexta Vou ensinar pra vocês aqui, então Vamos lá O primeiro acorde Ele é bem tranquilinho Fazer um Si menor aqui, ó Na sétima casa Como que a gente faz isso? Sabe quando você faz um Lá? Um Lá maior? Você vai posicionar na sétima casa E vai descer todos os dedos É como se a forminha de Lá A gente fizesse aqui, ó Nas primeiras cordas da sétima casa Dedo quatro na primeira corda O dedo três na segunda corda E o dedo dois na terceira corda Tudo na sétima casa A gente vai pegar esse dedo aqui, ó E vamos colocar Lá No baixo de Si Que ele vai estar na última corda, tá? A gente vai fazer aqui, ó Um Si menor Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Um Si menor Beleza? O grauzinho, tá? A gente vai caindo os graus Aqui, ó É um Si também, tá? A gente tá pressionando um Si Certo? E a gente vai cair com esse Si E vai mudando os grauzinhos dele Como que a gente vai fazer isso, ó? O que a gente quer fazer? Primeira coisa que você tem que entender isso O que você quer fazer? Eu quero cair O grauzinho aqui de Si, ó Porque eu tô, ó Na oitava, né? Que é o Si aqui Aí eu vou cair, ó Sétima maior Sétima E sexta Certo? Então é isso que eu quero fazer, ó Mas o que eu quero fazer é isso Encaixando o acorde Si Ok? Ah, por que você não faz assim, Cadu? Posso fazer? Posso Posso fazer, tá? Se você quiser fazer assim Pode O que eu tô fazendo? Pegando o dedo 1 E colocando na primeira corda ainda Sexta casa Quinta casa E quarta casa, tá? Eu tô caindo aqui, ó Da sétima Pra sexta E pra quinta, ok? E depois pra quarto Pra me confundir aqui Porque eu tô olhando pra câmera Beleza? Aqui Só que Qual é o meu problema nisso aqui? Porque quando eu vou tocar a música em Mi menor Vem com Josué lutar em Jericó Jericó Nessa parte Eu tô fazendo aqui, ó Essa mesma forminha que eu fiz aqui na sétima casa Eu tô fazendo na décima segunda Então, é... Fica mais fácil eu cair dessa forma Porque eu tô tocando baixo solto aqui Então eu posso continuar tocando baixo, ó Com baixão aqui em Mi, certo? Só que no caso do Si Eu não tenho a corda solta, né? Pra bater o baixo de Si Então eu faço uma modificação aqui, ó Na forma Pra eu conseguir manter o baixo Porque aí eu vou substituir Eu vou pegar esse dedo aqui Que tava segurando o baixo Eu vou ter que trazer aqui pra baixo, né? E eu vou ter que usar esse dedo aqui, ó Pra ir lá no baixo Então como que eu tô fazendo essa forma aqui agora? Primeira forma é essa aqui, certo? A segunda forma que eu vou fazer é o seguinte, ó Calma Treina que você vai conseguir O dedo 1, 4 Ele vai na segunda corda, sétima casa O dedo 3 Ele vai na terceira corda, sétima casa O dedo 2 Ele vai na sexta corda, sétima casa E o dedo 1 Ele vem aqui, ó Na primeira corda, sexta casa Porque é esse dedo 1 que vai cair agora Vai pra quinta E, ó Vai para a quarta Aí você vai falar Não tô conseguindo fazer, ó Pega o seu cotovelo E joga pra cá, ó Em direção ao corpo do braço Que aí você vai conseguir esticar o dedo Beleza? Se eu mantiver o cotovelo reto Aí você vai conseguir ver o nó Nem eu consigo, tá? Joguei pra cá Consegui Ok? Toda questão de posicionamento do cotovelo Então, ó É essa caída aqui, ó Show Tocando em Si Tocando, né Mi menor Aí você vai vir pra cá Aí você vai falar assim Ah, não Vou tocar em Dó sucedido menor Né? Vou começar em Dó sucedido menor Beleza Você vem aqui Na nona casa, né Que é o Dó sucedido E faz Você vai transpor a quantidade de casas que você tá pulando Você tá começando no Si menor Você vai começar na sétima Você tá começando em Dó menor Na oitava Dó sucedido Menor Nona Em Ré menor Tá tocando em Ré menor Décima, tá? Quanto mais você pular aqui Mais você pula aqui também Simples demais Aí é por isso que eu tô jogando aqui No Mi menor E eu vim parar aqui na Décima segunda Que é muito comum Das pessoas cantarem Mi menor Show Basicamente isso Aí tem algumas coisinhas Você pode fazer também Por exemplo Tô tocando aqui em Si menor Suba aos montes Devagar Que o Senhor Olha o que eu fiz aqui Eu tô fazendo Como se fosse uma forma de Ré maior Tá? Só que eu tô no Mi Beleza? Porque eu tô no Ré Ré sucedido Mi Empurrei duas casas Só que eu tô fazendo com esses dedos aqui Né? Só troquei os dedos aqui Pra jogar esse dedo 1 aqui Ó Na sexta corda Quarta casa Aqui eu tô fazendo o Mi Com baixo e sol sucedido Né? Tô caindo Beleza? Então essa caidinha é muito interessante Façam ela, tá? Que você vai estar tocando aqui Vai tirar muita hora As roupas vão te invagar Que o Senhor vai revelar Seguem os muros para mim Pois ele conseguiu ouvir E essa caidinha Ó, não esqueça do like E se inscreva no canal Tamo junto E se inscreva no canal